Muito bem, de volta, agora é hora do nosso bate-papo esportivo e claro que o assunto de hoje não poderia ser outro, a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo. Vamos lá falar com o Edivandro. E aí Edivandro, mas o que você achou dessa atitude da torcida envaiar a presidente Dilma? Pois é, Luiz Roberto. Bom, vamos falar então, como você disse, o que eu achei das vaias. As vaias eu até acho válido, o pessoal de casa também, cada um vai ter a sua opinião. As vaias eu até achei válidas, o pessoal pode se manifestar do jeito que achar melhor. Ponto. Agora, a parte dos xingamentos, aquela parte mais ofensiva, aí eu já discordo totalmente. Eu acho que aí o torcedor, aquele que foi no estádio, extrapolou e assim, sem, digamos, efeito. Eu acho que o verdadeiro manifesto, daqueles que não estão satisfeitos, eu acho que ele deve ser manifestado ali na urna. Eu acho que ali na urna ele deve fazer o papel dele de cidadão. Mas ontem ali, não é nada, nem defendendo a presidente Dilma Rousseff, poderia ser qualquer outro presidente ali, mas a gente vai muito pelo lado de que ali naquele instante, naquele momento, ele estaria, né, ela estava representando um país, o Brasil, né. Ela, independente dos problemas que existem no Brasil, que aliás não é só no Brasil, é que durante a Copa do Mundo em outros países, a gente só vê o lado bom, a gente só vê o lado, né, da festa, da alegria. Mas os outros países onde foram realizadas as Copas do Mundo também têm problemas. Mas, voltando ainda para o Brasil, eu acho que ali o torcedor acabou extrapolando, porque ali ela representava, né, ela estava como o papel do representante do povo brasileiro. Isso aí eu acho que não pegou bem, não. Esses xingamentos, essas ofensas, eu acho que não foram válidas, não. O pessoal perdeu ali um pouco da conta do bom senso. Enfim, manifestação, vai lá, faz a manifestação na urna, que é onde realmente vale e surge efeito. Por enquanto, só sair na sua, fazendo tudo isso que aconteceu, não vai surtir, não vai fazer efeito nenhum. Aí, em outubro, a gente decide. Então, por isso, vamos em partes, né, Luiz Roberto? A vaia, eu acho que é um direito do torcedor, mas aí a parte da ofensa, eu acho que perderam a prática do bom senso. Realmente foi lamentável, né, Edivano? Mas vamos falar, então, da partida, e aí, estreia, o que você achou? Bom, aí a parte, então, do futebol, então, ali a gente vai falar, então, agora, assim, Copa do Mundo, a parte legal, a parte de futebol. Mas antes, meu amigo Tchelo Palmeirense, tá bem tristinho esses dias, rapaz, não sei o que tá acontecendo. Solta a vinheta aí, rapaz, é, vamos falar de Copa do Mundo. Essa vinheta ficou bacana, ficou realmente muito legal. Ó, o pessoal aí fica esperto, que daqui a pouco tem o nosso momento abraço aqui, né? Tchelão, lembra como é que a gente nomeou esse momento abraço? É o momento cuti-cuti aqui do nosso Unisportes. Mas, bom, vamos falar, então, de seleção brasileira. Muita gente ontem comemorou, muita gente fez a festa. Tchelão, coloca o nosso símbolo aí, rapaz, o nosso escudo, que tem cinco estrelas. A gente está aí, começamos, né, a caminhada para, quem sabe, colocar seis estrelas em cima do símbolo da CBF. Vamos lá. O Brasil até fez um jogo que a gente pode dizer assim, estreia, tem todo aquele nervosismo, né? A gente, né, muita gente esperava um jogo mais fácil. Inclusive, até eu esperava um jogo mais fácil, né? Mas eu não contava que o Brasil ia tomar um gol. Aliás, né, iria fazer um gol contra, aos 12 minutos do primeiro tempo. Isso pode ter colocado um pouco mais de nervosismo no jogo. Mas, time da Croácia é um bom time. Eu acho que, junto com o Brasil, é o time que avança nesse grupo, né? Acompanhando o México e Camarões, a gente viu, né, muito empenho, né, dos jogadores e tudo mais. Aliás, numa chuva que caiu hoje à tarde, lá na Arena das Dunas, né? Mas, eu acredito que a Croácia consiga realmente passar. Mas o Brasil ontem enfrentou muita dificuldade para furar, né? Como até fazer aqui o nosso sinalzinho aqui, né? Furar aquelas duas linhas, né, de quatro defensores da Croácia. E aí, depois que tomou o gol, né, que teve o gol contra do Marcelo, dificultou mais ainda. Sobre o gol contra, né, o Marcelo, ele foi traído por um toque, por um desvio, lá no cruzamento, né? A bola veio cruzada. O Davi Luiz, juntamente com o jogador da Croácia, passaram pela bola e teve ali um leve desvio. Que foi a hora que ele estava corrigindo a passada dele, né? Se não tem o desvio, a bola até bateria no Marcelo, mas não entraria, né? Eu acho que ela tomaria outro rumo. Mas, depois o Brasil conseguiu reagir, o Oscar, que pra mim estava sendo a peça abaixo do, né, do nível, do elenco brasileiro. Ontem rendeu um pouco mais, o Filipão também destacou o trabalho do Oscar. O Oscar, ontem, se eu não me engano, eu não tenho aqui, né, o nosso relatório final, mas, se eu não me engano, o Oscar foi o cara que mais roubou bolas no jogo, né, em toda partida. Ele foi o que mais roubou e o que mais deu passas, mostrando realmente o porquê que ele tem que estar no time titular. É claro que, né, foi um jogo, foi o primeiro, né, de sete que a gente espera. Eu acho que ele foi o grande destaque. Aí teve a participação do Neymar, que vamos falar a verdade, eu acho que o pessoal em casa, assim como eu, né, eu acho que a grande maioria, no primeiro chute, eu acho que ele chutou errado. Não adianta falar que não, ele pegou, como a gente diria lá na Varza, viu, Tchala, a gente fala na Varza, que ele pegou na orelha da bola, pegou de anconha, sabe, pegou ali meio de revestréis. Eu acho que ele errou o chute, mas ainda bem que a bola entrou, né, bateu ali na trave, o goleirão também caiu um pouco atrasado. O importante foi que foi um a um. Aí é a história do pênalti. Bom, vamos lá. O árbitro lá, o japonês, é japonês, coreano, agora não me recordo se... Japonês, né, o Shibura, sei lá. Deu uma vacilada, né, gente, vamos falar a verdade. É que lá não foi pênalti nem aqui, nem na China, nem no Japão. Enfim, eu acho que o Fred, né, tava até, né, não tava tendo muitas chances e ali acabou escorregando. Caiu ali e faz parte, infelizmente faz parte, porque se não fosse a malandragem, é, o Maradona não teria sido conhecido como Lamão de Deus, alguma coisa assim. Então, assim, vai a parte da malandragem também. O zagueiro foi infeliz porque, pô, saiu até na escolinha de base, a gente já ouviu falar a história. Olha, dentro da área você não pode segurar o centroavante. Desde da escolinha de base, a gente ouviu isso aí. Aí foi lá, caiu, é, o Mar bateu o peso de goleirão por pouco, né, sorte que o goleirão lá é meio mão de alface, rapaz. Bateu, não conseguiu segurar, 2x1 pra gente. Depois ele já tava super fácil. Aí o Oscar, né, pra decoruar talvez essa boa partida que ele tava fazendo ontem, conseguiu fazer um gol de biquinho ali, 3x1. Agora, é preparação, acho que algumas peças ali ainda vão precisar ser refeitos, né, vão precisar ser pensadas. Eu não gostei ontem da substituição do Paulinho mesmo, né, tendo o Hernanes entrado muito bem. Mas eu acho que o Paulinho ontem tava até mais participativo do que nos amistosos. Conseguiu alguns chutes, né, alguns até precipitados, poderia ter segurado um pouco mais. Mas eu acho que o grande desafio foi esse. Jogo de estreia, tem todo um nervosismo e contra um adversário praticamente, né, o mais forte depois do Brasil da chave. Acho que a Croácia acaba passando. Mas acho que o Felipão vai fazer algumas mudanças aí, ele também acabou não gostando. Mesmo com a Croácia, né, tomou alguns sustos lá, teve uma cabeçada lá, né, que o... Cabeceada lá que o nosso amiguinho lá da Croácia deu, que também não passou tão perto assim não. É que na televisão dá uma imagem, né, que passou perto. Como a Lendiria no rádio, passou triscando a trave. Mas a gente já sabe que não foi tudo isso aí não. Por isso eu até gostei da estreia da seleção. O problema foi que ninguém acertou nos bolão, né, 3x1, 3x0, ninguém acabou acertando. Dificilmente acabou acertando. Lembrando que o Brasil joga na terça-feira, né, contra o México. Aí acho que já dá pra, talvez, quem sabe, garantir uma classificação, sei lá, né, 6 pontos. Quem sabe, batendo ali 6 pontos, já classifica. Pro terceiro jogo, o pessoal vai entrar um pouquinho mais calmo, né, e já pensar na próxima fase. O importante é isso, estreamos com vitória, estreamos aí com uma... com os 3 pontos, que é o que mais interessa. Bom, vamos no momento abraço, né, Tchalão? Rapaz, eu esqueci meu papelzinho aqui, mas vai de cabeça aqui, ó, vamos lá. Vamos mandar um abraço aqui hoje. Pessoal, o Sérgio, rapaz, o Sérgio que vende... acho que piso, é? Encontrei lá e aliado. O homem ficou bravo, rapaz. Eu falei mal do Palmeiras aqui nos últimos dias, ele ficou bravo. Tchalão tá concordando com você, viu, Sérgio? Ele falou, ah, você vai lá mal do meu Palmeiras, a gente vai lá na TV, tira você de lá da TV. Calma, Sérgio, calma. O Palmeiras, né, você sabe, a diretoria ali andou dando umas pisadas na bola, acabou atrapalhando um pouco. Mas assim, um abraço pra você, obrigado por estar sempre aqui assistindo o nosso Unisport. Também o pessoal do Varley, rapaz, Inhandeara tá dando bastante audiência pra gente, sabia? Eu ando lá, o pessoal tá sempre, ó, manda um alô pra mim. Abraço, então, pra toda a equipe do Varley, lá de Inhandeara, que também tá sempre centralizado com a gente. Assim como o Batista também, lá da Secretaria de Esportes, lá da cidade. O Batista, pra você, o meu abraço. E também pra você, Luiz Soberto, o final de semana tá chegando, a gente sabe, né, o pessoal gosta ele aproveitar. Ainda mais no final de semana com o Copa. Mas você, fiquei sabendo, parece que hoje tem show, rapaz, tem sessão nostalgia, é isso? Parece que tem show do Gerri Adriani. Pois é, inclusive lá na tua terra, né? Bom show pra você, obrigado, um bom final de semana pra você e pro pessoal de casa também. Obrigado igualmente, Edivandra.